Antes da gente começar, para e escuta aqui, creque, 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 sabe o que que é isso? É o som do joelho rangendo e pedindo socorro em forma de dor, um barulho que afeta e incomoda 69% dos brasileiros conforme o levantamento nacional. Então se você está aqui comigo hoje é porque certamente tem dor no joelho, 4 a cada 10 alunos que chegam no meu programa Liberte Sua Dor, são movidos pelos joelhos gastos, doendo, tendo sintomas ligados a essa dor e já tentaram de tudo, fazer fisioterapia, infiltração, tratamentos caros e dolorosos que não tiveram o resultado desejado. Então preste atenção nessa aula de hoje, se os seus joelhos doem, você parou de fazer movimentos ou já nem pensa mais em correr ou poder jogar bola, brincar, sentar e agachar ou fazer aquela caminhada? Não pula essa aula que é com você mesmo que eu estou falando. Eu sou a Kelly Lemos, sou fisioterapeuta há 20 anos, fiz 30 capacitações na área da saúde e já atendi mais de 10 mil pessoas do Brasil e do mundo com o meu método natural de alívio da dor. E se você a cada passo escuta o creque, creque, vive com a ameaça de ter que colocar prótese, andar de bengala, perder o menisco ou ter que conviver com a dor da artrose no joelho, hoje é o dia de abrir a sua visão e começar a transformar a dor em alívio. Vamos juntos aqui conhecer movimentos e exercícios que ajudam a aliviar a dor no joelho, vamos lá? Um spoiler, para algum deles você vai precisar de um cabo de vassoura, pega lá e vem para a aula. Tem uma música que eu gosto muito que diz, se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, conhece essa música? Olha, eu adoro essa letra e eu estou aqui hoje não para te dar um bom motivo, mas para te dar três deles. Tudo para você não perder a fé em fortalecer o seu joelho sem esforço, sem dor e sem limitação. Então, para quem está aqui comigo, como que eu organizei essa live? Ela vai acontecer assim. Primeiro, eu vou apresentar e conduzir uma técnica de movimentos aqui para o alívio inicial e imediato que pode ser feita por qualquer pessoa de qualquer idade, tendo prótese ou não tendo prótese. A ação número dois, você pode fazer esse movimento todos os dias ao acordar, tanto para aliviar a dor como para prevenir que ela atrapalhe os seus movimentos ao longo do dia. E a ação três, você não vai precisar de nenhum aparelho de musculação para fortalecer os seus joelhos, apenas fazendo comigo os movimentos que eu vou te guiar aqui, combinado? E se você começar a me seguir agora nas redes sociais e ficar até o final da aula de hoje, eu vou mostrar como aplicar essa técnica na sua rotina para já experimentar hoje o alívio da dor, especialmente essa que atrapalha o seu caminhar. Eu vou partilhar hábitos e um ritual para você proteger suas cartilagens e apoiar a renovação delas, ajudando a ficar mais protegido ainda. E se você tem dor, eu sei que você tem pressa e esse canal aqui é para você. E hoje a gente vai começar já aliviando as dores nos joelhos. Vamos juntos? Primeiro de tudo, eu preciso trazer algumas explicações aqui. Então, pedi à minha equipe que separasse algumas perguntas que vocês fazem bastante para clarear e integrar com o movimento, tá certo? Então, Kelly, por que o joelho desgasta? É verdade que os joelhos têm envelhecido mais rápido ultimamente? Olha, isso é uma verdade. E na verdade, não é uma verdade. Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem sim um aumento das estatísticas de artrose, de degeneração, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas você merece viver mais e melhor. O que acontece, na verdade, não é que as nossas cartilagens, elas gastam por causa da idade. Não é por isso. Mas pela forma como você usa e como você nutre o seu corpo. Então, existem alimentos que podem te ajudar a lubrificar mais as articulações. Existe um ponto tão importante que é falar sobre a hidratação. As nossas cartilagens precisam muito de água. E a gente deixa de tomar líquido ressecando as cartilagens. Isso que vai tornando o desgaste mais acelerado. A forma como você usa, muitas vezes, jogando o peso sempre do mesmo lado, por horas, anos e anos a fio, vai fazendo com que tenha uma pressão naquele ponto da cartilagem, fazendo com que ela se rompa. Então, a grande liberdade é que as suas cartilagens, elas não vão se gastar como uma sentença de viver mais. Mas se você começar a mudar os seus hábitos, você pode ensinar o seu corpo a distribuir o peso diferente e já ter cartilagens mais renovadas. Que tal? Outra pergunta aqui. Quem tem dor no joelho precisa mesmo limitar os movimentos ou isso é um mito? Na verdade, o que se sabe hoje é que limitar os movimentos do corpo é o que gera mais dor, mais artrose, mais desgaste no corpo. Só que o grande problema é que a gente entende que se movimentar é fazer movimentos grandes, com esforço, esticando, puxando. E os micromovimentos que eu ensino pra você, eles vão te ajudar a lubrificar de forma natural as cartilagens. Então, você não deveria deixar de fazer movimento, deixar de usar o seu corpo como um todo. Mas você pode usar movimentos mais específicos que eu vou ensinando, como os que a gente vai fazer hoje aqui. Pra ajudar o seu corpo a ter mais lubrificação e mais liberdade de movimento. Então, não se paralise. Nunca passe mais de uma hora sentado ou sentada na mesma posição sem fazer movimento. E mesmo quando estiver sentado ou sentada, você pode deslocar o seu peso pra um lado e pro outro, pra frente e pra trás. Você pode fazer um círculo com o seu tronco. Quando você faz esses micromovimentos, se você observar o seu joelho, o movimento tá passando por ali, ajudando a manter a lubrificação. Outra pergunta. É verdade que é normal que os joelhos doam com o passar da idade? Eu falei um pouquinho, né? Mas, na verdade, os seus joelhos não envelhecem pela idade. Eles envelhecem pelos hábitos que você faz ou pelo que você não faz. E aí, a gente emenda na próxima pergunta. Que é o que as pessoas com mais de 55 anos podem fazer pra proteger os joelhos? Eu também já respondi um pouquinho lá em cima e vou reforçar aqui. Primeiro ponto que eu falo, assim, básico. Hidratação. O quanto você tá usando a água no seu corpo. As cartilagens, elas têm uma grande constituição de água. E quando você tem líquido disponível no seu corpo, você produz mais líquido sinovial. Que é um lubrificante natural que o nosso corpo produz. Se você não bebe água, você vai aumentando o atrito entre as cartilagens. Que vai ajudar a começar a formar fissuras nela. Assim que a gente vai tendo a ruptura de menisco, por exemplo. A artrose vai acelerando. Então, o primeiro passo é hidratação mais focada. No mínimo, dois litros de água por dia. Deixa uma garrafinha que você sabe a quantidade. Uma de meio litro. Toma quatro daquela por dia. Eu sei que é difícil no começo, mas devagarzinho você vai. E você vai ver que o seu corpo vai pedir mais água. Ele vai ter necessidade também dessa lubrificação. Outro ponto é incluir gorduras boas na sua alimentação. Incluir o abacate. Incluir castanhas. Semente de abóbora na sua alimentação. São alimentos que vão ajudar também o seu corpo a ter uma oleosidade. Que favorece aos joelhos. Fazer os micromovimentos que eu ensino. Existe um estudo que comprovou. Que os movimentos longos e amplos. Eles produzem menos líquido sinovial do que os micromovimentos. Numa das minhas formações. Eu sou fisioterapeuta de formação. E eu fiz algumas formações focadas na mobilização articular. Mulligan e Maitland. São duas linhas de terapia manual. E o que essas terapias mais conseguiram comprovar? Que os micromovimentos, quando eles são feitos pequenininhos e localizados também. Eles ajudam aquela articulação a produzir mais líquido sinovial. Do que um movimento grande e brusco. Então, já fica a dica. Micromovimento vai ajudar a fortalecer o seu joelho a ter mais lubrificação com menos esforço. E as cartilagens, elas podem ser protegidas ou renovadas? Isso é um grande, ainda tem uma grande discussão acadêmica, né? Existem linhas que provam que as nossas cartilagens, assim como todo o nosso corpo, ele vai se renovando também. Mas é lógico que uma artrose, não é que você vai ter uma regeneração total da cartilagem como ela era antes. Mas o corpo tenta produzir uma forma de se proteger. Mas o que pode acontecer é você começar a usar o seu corpo como um todo, distribuindo peso diferente naquelas cartilagens. Porque quando você tem, por anos, o peso depositado sempre no mesmo lugar, aquele local é o que vai ser desgastado. Então você pode usar partes saudáveis do seu corpo, que não estão doendo, para ajudar a receber mais o peso e aliviar aquelas articulações sobrecarregadas. E agora que você já entendeu um pouco do panorama, eu queria trazer aqui um pouco de conceitos que são a base natural do meu método de alívio. Então, vou fazer uma rodada rapidinha aqui e a gente vai colocar isso tudo em prática, tá certo? Deixa eu falar para você quem foi Moshe Feldenkrais, né? Ele é um físico israelense, ucraniano, que eu digo que de forma muito corajosa, ele desafiou o tempo dele. Ele teve uma lesão no joelho, por isso que é tão recursante o método dele para as pessoas que têm dor no joelho. Ele fazia arte marcial, era faixa preta de judô e teve uma lesão no joelho. E ele teve um prognóstico de que a cirurgia poderia ter menos de 25% de chance de ajudá-lo a voltar a andar. Com esse desafio, ele começou a usar os conhecimentos que ele tinha de física e aplicar a neuroanatomia. Ele começou a estudar o que tinha na época, né? Da mecânica corporal à biomecânica e começou a desenvolver o método. Então, o que ele falava? Ele começou a perceber que tinham movimentos que ele fazia, que o joelho não doía. E quando ele reforçava aquele movimento, o joelho ficava mais integrado ao corpo todo e ele não tinha dor e caminhava normalmente. Esse foi um dos motivadores dele desenvolver o método. E aí, o que ele falava? Olha, eu descobri que nenhuma prótese, ela vai ser mais importante do que o conhecimento do meu corpo. E aí, eu trago uma coisa. Se você tem uma possibilidade de uma prótese, eu recomendo muito que você conheça mais o seu corpo antes. Que você perceba o que que te levou a desgastar o joelho dessa maneira. Por quê? Se você coloca uma prótese sem perceber como você usa o seu corpo, você vai desgastar essa prótese da mesma forma que aconteceu com o seu joelho. E aí, você pode, se realmente não tiver outra alternativa, você não conseguir melhorar, você decide colocar a prótese, mas de um outro lugar. Então, o Feldenkrais, ele, no caso dele, né, tendo uma lesão grave de menisco, ele acabou não operando e seguiu a vida dele, fazendo movimentos e construindo essa possibilidade de alívio. E ele foi um grande divisor de águas e por isso que eu incluo, tanto no meu método de alívio de dor crônica, várias sequências de movimentos vindo desse método maravilhoso. E aí, como que os micromovimentos podem ajudar a fortalecer o seu joelho, mesmo sem carga, sem você ter levantamento de peso? O nosso joelho, ele recebe todo o peso do nosso corpo e os impactos, né, dos movimentos que a gente faz. Então, quando você aprende a usar as costelas, a usar mais o seu tronco, você modifica totalmente o impacto no joelho. E isso, pra mim, é um fortalecimento. Você começa a recrutar as conexões ósseas. Então, não se trata somente da massa muscular. Não que não seja importante cuidar do fortalecimento, mas o joelho que já tá dolorido. Se você coloca peso direto ali e trabalha só com esse viés, muitos alunos, meu Kelly, eu acabei inflamando o joelho, inchando. Eu parei tudo, não fiz mais nada, eu não consigo nem pensar em voltar. Então, é por isso que é importante você integrar os micromovimentos, respeitar o limite do seu corpo, pra poder até chegar num processo de fortalecer mais a musculatura. Porque eu falo que a gente é formado por um todo, né? E uma das coisas que eu mais aprendi, né, com as pessoas que eu acompanhei em relação ao joelho, é que a gente precisa realmente olhar pro nosso corpo como um todo e usar as partes saudáveis a cuidar daquelas que estão doloridas. E aí, a gente pode fazer isso usando a pelve, usando as costelas, usando o movimento do pescoço. Tudo isso vai interferir no seu joelho. Mas uma coisa que eu mais vi, né, foram as pessoas acreditando muito no efeito nocebo, né? O efeito nocebo é quando você ouve de tantas pessoas que o seu joelho não tem jeito, que tá rompido, é isso mesmo, que só a cirurgia, ou que é da idade, e você atribui que o seu corpo é o defeito. Você acaba perdendo a possibilidade de experimentar o seu corpo e de resgatar a saúde. Então, esse é um convite, é algo que eu aprendi muito. Eu vi pessoas com o joelho muito desgastado. Teve um que falou pra mim assim, Kelly, quando você fala, eu sinto que você acredita tanto no meu corpo, que eu tô passando a acreditar. Então, se eu puder inspirar você nisso, porque eu falo isso não é como sugestão, é como uma possibilidade real. Se você não aprendeu a usar o seu corpo como um todo, você não tem como saber o quanto dá pra você transformar essa dor em alívio. E aí, a gente vai podendo experimentar, fazendo um pouquinho a cada vez, vendo o quanto o seu corpo é muito mais do que uma artrose no joelho. E aí, nesse processo todo, junto com o Feldenkrais também, com várias outras formações, eu fui entendendo e usando esse corpo como um todo, sabendo que você pode usar o alongamento dos olhos pra fortalecer o seu joelho, o movimento da pelve. Porque quando você passa a usar partes saudáveis, o seu mapa neuronal da dor, ele começa a ser modificado. O seu cérebro começa a não interpretar somente a dor, mas perceber também as outras partes do corpo. E o impacto no joelho diminui. Então, você tem um fortalecimento, né? Entre aspas, que não é um fortalecimento só muscular, mas do uso do seu corpo como um todo. E aí, os nossos hábitos também, eles vão modificando a maneira como o nosso corpo pode se regular. Como eu falei da água, né? Da grande necessidade de ampliar o uso de água pra você minimizar os efeitos da artrose, eu vou trazer um outro ponto que é muito comum. Às vezes, carregar a bolsa ou a carteira no mesmo bolso podem ser gatilhos pra gerar uma artrose no local. Se você carrega sempre a bolsa do lado direito, você tem sempre peso daquele lado. Os homens com a carteira daquele lado sentam e pressionam as articulações daquele lado. Então, a gente é preciso também transformar os hábitos que vão gerando dores, modificando simplesmente. Troca o lado da bolsa, os homens colocam a carteira no outro bolso ou quando for dirigir, deixa a carteira fora do bolso, tá certo? Agora a gente vai ver como nós podemos usar os micro-movimentos pra fortalecer o seu joelho. Eu vou te pedir pra pegar aí na sua casa um carro de vassoura, tá? Pode ser um rodo, uma vassoura. Pega, eu tô com um rodo aqui. Pega o seu que eu vou ensinar, uma sequência de movimentos. E você pode fazer sentado. Eu vou fazer sentado e você vai ter um antes e depois. Nós vamos avaliar a dor agora. Vamos fazer a sequência de movimentos e depois você vai avaliar. Então eu queria que você, se você tiver a condição de andar um pouquinho no seu espaço e observar como tá o seu caminhar e se tem dor no joelho, observe essa dor. E eu vou te pedir pra de 0 a 10 dar uma nota. 0 é sem dor, 1 é um pouquinho e 10 é o máximo de dor. Quanto tá de dor agora? E aí você vai avaliar e guarda esse número com você, tá? Essa escala é uma escala pra você se avaliar. E aí você volta pra se sentar. Nós vamos fazer sem carga e eu vou dar as recomendações pra depois você fazer com carga, tá certo? Você vai pegar o cabo de vassoura, né? Vai segurar assim e vai passar atrás. Com ele aqui, seus braços mais abertos, você vai fazer o movimento de inclinar pra um lado e pro outro, sentindo o movimento nas costelas. Um lado vai se abrir e o outro vai se fechar. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre. E aí você pode parar e faz uma pausa. e agora você vai olhar junto com o movimento do seu braço direito pra trás e volta. Você vai olhar a cabeça, o braço e o rodo vão pra trás. Você vai tá abrindo a parte da frente das suas costelas. Sente esse movimento. Maxilar solto, respiração livre. E aí para aqui no centro e aí vai pro outro lado. Lado esquerdo, você olha e leva o rodo e abre as costelas agora do seu lado esquerdo. Maxilar solto, respiração livre. Mais uma vez. E aí você pode parar. Faz uma pausa ainda aqui. E agora a gente vai alternar uma vez pra direita olhando, uma vez pra esquerda. Maxilar solto, respiração livre. E no próximo movimento eu vou olhar na direção oposta que o meu braço tá indo. Então o braço vai pra um lado e eu olho pro que tá vindo pra frente. Esse vai dar um nozinho aí, mas é super importante dissociar o movimento. O braço que vai pra trás, você vai deixar ele ir e olha pro braço que vem pra frente agora. A gente tá mobilizando as costelas e as vértebras agora. Maxilar solto, respiração livre. Não força muito o pescoço, tá? Faz um movimento pequeno. Pode parar. Faz uma pausa agora. Solta aí. E eu vou te convidar a se levantar e dar uma caminhada e observar a qualidade do seu movimento, como estão os seus joelhos. Não se surpreenda se parecer que eles estão bem mais lubrificados. E aí eu vou te pedir pra reavaliar de zero a dez quanto tá a dor agora e deixa nos comentários pra mim conta como você sentiu essa prática e se ela não aliviou. Coloca a nota antes e depois pra eu saber. É muito bom sentir um alívio imediato como esse, não é verdade? E eu sei que sentir o alívio imediato é muito bom, mas sentir o alívio definitivo é o que você procura. Então qual a minha recomendação pra você? Comece agora a me seguir aqui nas redes sociais e ative as suas notificações. Toda terça-feira tem live às nove horas e fique atento atenta quando uma nova turma do programa Liberte Sua Dor for aberta. Combinado? E aí E aí Obrigado.